Fala pessoal, sejam aqui todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Notícias e Realities BR. Nesse vídeo eu tenho uma importante missão de atualizar vocês a respeito de tudo o que acontece tanto no Brasil quanto no mundo. Esse vídeo é repleto de informações e vocês saíram daqui bem atualizados. Um dos assuntos que iremos abordar nesse vídeo é a triste perda que tivemos a confirmação agora da qual nesse vídeo ainda vocês vão saber. Só que antes da gente continuarmos, olha só, algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clica no gostei para ajudar o nosso canal e caso você seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. Eu sou Gio Vanileira e esse é mais um vídeo resumo aqui do nosso canal. Susana Vieira abriu o jogo sobre a convivência com a leucemia linfocítica crônica durante o Fantástico do Último Domingo, dia 19. A atriz de 81 anos afirmou que Deus a deixou em paz sobre a sua saúde e que a doença, a qual não tem cura, atualmente encontra-se em remissão. Não adianta fazer transplante e eu ainda tenho anemia hemolítica autoimune, a qual também não tem cura. Deus me deixou em paz ou eu estou mais em paz. Ambas estão em remissão, explicou a veterana em entrevista à Poliana Brita. Susana, que possui contrato vitalício com a Globo, afirma que se cuida bastante e não deixa de fazer exercícios físicos. Ela, porém, não segue dietas restritivas e nem quer fazer plásticas. Eu como de tudo, arroz, feijão, pão com manteiga e amo farinha. Esse negócio de fazer coisas na cara, procedimentos estéticos, não me chamam a atenção, até porque não precisei. Não sou contra quem faz e faria um Botox se a minha testa pedisse. Mas já tomei tanta injeção na vida por causa dessas doenças que nem quero, acrescentou. E vocês gostam da querida atriz Susana Vieira? Deixe o comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Gorsalo Roque, braço direito de Silvio Santos, por mais de 50 anos, foi internado na noite do último sábado, dia 18, devido a um sangramento intracraniano. O diretor de auditório do SBT passou mal em um almoço de família e foi encaminhado para o Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo, onde a alteração no crânio foi detectada. A informação foi divulgada pela apresentadora Sônia Abrão e confirmada pela assessoria de imprensa do SBT. A mulher de Roque, Janilda Nogueira, que o acompanha no hospital, deixou uma atualização do estado de saúde dele por meio da emissora. Ele está estável, fazendo mais exames detalhados, pois quando chegamos ao pronto-socorro foram realizados exames de raio-x. Os médicos detectaram um pequeno sangramento no crânio frontal. Ele passou a noite bem, disse a esposa. Essa não é a primeira vez que Roque passa por problemas na região do crânio. Em 2017, ele foi internado três vezes em menos de 30 dias, devido a um quadro de hidrocefalia, acúmulo de líquido excedente no cérebro. Na época, ele implantou uma válvula no órgão. Então é isso, galera. O queridinho do Silvio Santos está passando por um momento difícil e requer muito cuidado. A gente pede aqui que vocês deixem comentários de apoio também e entrem também nessa corrente de orações para que tudo fique bem com o Roque. Eu sei que provavelmente você deve ser fã dele. Se você é, deixe o comentário aqui abaixo. Feito isso, vamos à próxima notícia. Arthur, filho caçola de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, sofreu uma parada cardíaca na última sexta-feira, dia 17. Isso aconteceu um dia após ele receber alta hospitalar e ir para casa pela primeira vez. O bebê, hoje com nove meses, nasceu com síndrome de Patal e está novamente na UTI. Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca e já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus. Pediu a influenciadora postando uma foto do pequeno no leito da unidade de saúde. Zé Vaqueiro também se manifestou nas redes sociais. A Deus peço muita paciência, força e sabedoria. Não é fácil tudo isso que estamos passando. Não é mesmo. Mas eu creio que Deus está no controle. Sei que tem muita gente orando e, assim como nós, ficou feliz com a notícia da alta dele ontem. Se passaram exatas 24 horas e o Arthur hoje teve uma parada cardíaca. Precisamos vir urgente para o hospital. Detalhou. O cantor finalizou a sua postagem afirmando que não vai deixar de lutar pelo filho. Novamente ele está na UTI, mas não vou perder a minha fé e vou continuar aqui na luta. Sei que eu e Ingra estamos fazendo de tudo por ele e por nossa família. Deus é quem está no controle de nossas vidas. Finalizou. Arthur, filho de Zé Vaqueiro, nasceu em 24 de julho de 2023, com uma malformação congênita. O menino permaneceu internado desde o nascimento e, desde então, o cantor e sua esposa vêm compartilhando com os fãs atualizações sobre o estado de saúde do caçula. Então é isso galera, é uma notícia muito triste, recentemente eu até trouxe aqui a informação de que ele havia recebido alta pela primeira vez e logo em seguida vem essa triste confirmação que o pequeno sofreu uma parada cardíaca e está na UTI. A gente espera que tudo fique bem, que ele se recupere e novamente tenha alta. Se você deseja o mesmo, deixe o comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Submetido a uma segunda cirurgia no cérebro no último domingo, dia 19, Tony Ramos apresentou uma melhora significativa. De acordo com o último boletim divulgado pelo Hospital Samaritano Botafogo, onde o ator está internado desde a última quinta-feira, dia 16, o veterano da Globo encontra-se lúcido e respira sem a ajuda de aparelhos. Depois de passar por uma primeira cirurgia, Tony apresentou distúrbios de coagulação que levaram à formação de novos hematomas subdurais. Tratam-se de coágulos de sangue entre o crânio e o cérebro. Por isso, o artista precisou fazer um novo procedimento na cabeça. O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos se recupera da segunda cirurgia realizada pelo doutor Paulo Niemeyer, na data de ontem, dia 19, após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Hoje, dia 20, o paciente foi submetido ao exame de tomografia, que apontou importante melhora na evolução do quadro clínico. Tony Ramos encontra-se estável, lúcido, acordado e respira sem o auxílio de aparelhos. Acrescenta a nota. O ator de 75 anos passou por uma cirurgia de emergência na última quinta-feira, dia 16, após descobrir um hematoma subdural. Apesar de a cirurgia ter sido bem-sucedida, ele precisou passar por esse segundo procedimento a qual eu citei aqui no vídeo. Ele chegou a ser internado no centro de terapia intensiva, mas após o primeiro procedimento, foi para um quarto na semi-intensiva, onde continuou a sua recuperação. A mulher do ator, Lidiane Barbosa, confirmou que ele está bem. Então é isso galera, essas são as últimas informações que a gente obteve, informações vindas diretamente do hospital a respeito desse segundo procedimento feito pelo ator Tony Ramos. O quadro do ator ainda requer muitos cuidados, ainda está muito cedo. A cirurgia foi feita ontem domingo e ainda requer cuidados, requer atenção para ver se realmente foi um sucesso. Deixe o seu comentário se vocês querem que o Tony Ramos fique bem e desejam a sua melhora. E vamos à próxima notícia. O cantor sertanejo Guilherme Leão, de 32 anos, morreu após um sinistro de carro, quando retornava de São Paulo para o estado de Goiás com a esposa, após ele assinar o primeiro contrato com uma gravadora. Tudo aconteceu na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo, na madrugada do último domingo, dia 19. O casal estava a menos de 30 minutos de casa. Guilherme havia postado nas redes sociais o momento da assinatura do contrato com o produtor Cristiano Krausner e na ocasião comemorou. Olha só que notícia triste, né galera, no auge aí da sua carreira, tinha assinado o primeiro contrato e isso, infelizmente, vir a acontecer. É que fica os nossos sinceros sentimentos a todos os seus familiares, amigos e fãs. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.